O clima é de verão, chegou o final de semana O clima tá lindão, chegou o final de semana Tô com grana, então chama, tô com grana, então chama Relibera a riva e na favela e não espana Tô com grana, então chama, tô com grana, então chama Tô com vinte e novinha que gosta mais que lasanha Chama, 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 chama Tô feliz e tô de boa, todo fim de semana Chama, 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 chama Eu só quero beber Robson Mafra de novo MCGS da Roy É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará De Belém do Pará Lá vai, rogo Pega, pega, tá O clima é de verão, chegou o final de semana O clima tá lindão, chegou o final de semana Tô com grana, então chama, tô com grana, então chama Relibera a riva e na favela e não espana Tô com grana, então chama Tô com grana, então chama Tô com vinte e novinha que gosta mais que lasanha Chama, 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 chama Tô feliz e tô de boa, todo fim de semana Chama, 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 chama Eu só quero beber Robson Mafra de novo I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chocolate I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't like it It sounds so wrong, it sounds so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it MCGS da Roy É o Gigi Robson Mafra aqui de Belém do Pará De Belém do Pará Boa noite